Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian Eu sou a Silvana Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Dois convites que eu faço para você, como sempre, já de prática, você já está até acostumado O primeiro convite é, acabou de chegar, acabou de conhecer a gente, acabou de aparecer na tua tela aí Uma recomendação de assistir a gente, se inscreve no canal, a gente gosta muito de falar informalmente sobre Umbanda A gente busca levar muito conhecimento àquele que a gente tem, dentro daquilo que a gente aprendeu Então, já se inscreve, clica no sininho que tem do lado do inscrever-se também E cada vez que a gente sobe um vídeo, você é notificado, legal? Segundo convite que eu te falo, que eu te faço A gente vai bater um papo hoje sobre proteção energética para casa Quando você já aconteceu, quando você já ouviu falar De coisas que se mexem em casa, a energia ruim que você sente em casa Como fazer para se proteger, para que isso não aconteça? O assunto é interessante para você? Se for, te convido a pegar uma carona com a gente Bora lá? Bom, vamos lá Ou já aconteceu com você, ou você já ouviu falar De algum caso de alguém que na casa dessa pessoa Porta bate, copo anda Passos, né? Passos pela casa Passos pela casa Ou Rangido Tem isso ainda? Rangido Enfim Coisas, fenômenos estranhos Alheios à vontade da pessoa Acontecem de uma forma Inexplicável Digamos assim Ou Mais além Você chega em casa e você sente uma energia ruim Uma energia pesada quando chega em casa Essa energia pesada pode te levar Inclusive A briga, a discussão E aí acontece muitas vezes uma inversão Você prefere estar na rua do que estar em casa Já aconteceu com você? Ou você já ouviu falar De alguém que tenha vivido uma situação como essa? Pois bem Não é todos os casos Não são em todos os casos Mas Pode ser que o que tem ali é uma concentração de uma energia negativa Pode ser que o que tenha ali seja algum Espírito obsessor Alguma coisa nesse sentido Então Qual que é a nossa intenção hoje? Eu vou Passar uma receitinha de bolo Que a gente costuma fazer Mas Que não substitui A tua ida a um templo religioso Perguntar sobre esse fato Isso não muda Tá? Isso que eu vou passar Não é mais forte Não resolve o problema É um paliativo Assim Vai dar uma força pra você Mas não vai tirar da frente Né? Então Tem alguns procedimentos Algumas coisas Dá pra ser feita O pessoal Da doutrina espírita Os espíritas Eles costumam fazer Excelente O Evangelho no Lar Então eles reservam É normalmente uma vez por semana? Isso O Evangelho no Lar é uma vez por semana Né? Então é o dia e hora marcada Dura 30 minutos no máximo Onde é feita a leitura do Evangelho É uma prece Aí as pessoas Fazem vibrações Então a gente A vibração é vibrar o que para alguém Então por exemplo Você vibra Alegria Para os velhinhos No asilo Esperança Para as crianças no orfanato É sempre assim Enfim E o Evangelho no Lar Ele forma A gente fala que é uma cúpula de proteção Né? Então a casa E isso tem até Em algum dos livros Que agora eu não me recordo Em qual livro Do Chico Xavier Que a pessoa Fala Nossa O Espírito está andando Tá? Junto com a corrente do bem Ele é permitido Que ele venha à terra Então ele está andando Assim nas redondezas E ele vê algumas casas Com essa cúpula Né? De proteção E aí ele pergunta O que é aquilo? E o Espírito fala Que aquela casa É feito o Evangelho no Lar Então aquela casa Está protegida E tem casa Que é tão protegida Que até a casa do vizinho Fica protegida também Essa cúpula Ela se estende E nenhum Espírito Malé Consegue entrar lá Consegue entrar nessa casa Gente É como se fizesse um Né? Um forte Uma fortaleza É Um escudo Um escudo E não Né? O que for ruim Não consegue entrar O Evangelho no Lar Ele é muito gostoso De se fazer E também Para aprender Também o Evangelho Porque você Você não abre aleatoriamente Você começa do início Da página número 1 E vai todos os dias Daquela semana Né? Toda segunda-feira Você lê um trechinho E aí depois Você continua Na próxima segunda E você discute Sobre esse Sobre o texto Que você leu Você entendeu É uma vez por semana Então pega uma vez por semana Começa a ler a página 1 Isso aqui Aí vocês argumentam Aquilo que vocês entenderam Na outra semana Vai fazer de novo A página seguinte Ou Enfim O capítulo seguinte Como vocês preferirem É isso, né? É Então assim Veja Ah Renato Mas é o seguinte Cara Eu sou um bandista E cara Meu Meu buraco é mais embaixo Não é É a mesma coisa Mas se você Eu recomendo muito Evangelho no Lar Muito mesmo É uma delícia De se fazer É E é engraçado assim Quando a gente está começando A fazer Ah então vamos fazer Tudo está errado Naquela hora Ou o telefone toca Porque você não pode perder a hora Se você marca Segunda-feira Oito horas Você tem que começar Oito horas Porque todos os espíritos Já estão lá te esperando Muitos até Que vão Que são levados lá Para aprender É Então sempre naquele momento Ou alguém chega Com uma visita Chega É Sei lá Se acabar Eu vou cochilar Você não tem meia hora Para começar Vou cochilar Você passa da hora Ó Isso é uma coisa muito importante Quando você se propõe A fazer o Evangelho no Lar Além de você Ter esse compromisso Semanalmente Lá As terças-feiras Às oito horas da noite O plano espiritual Também Agenda esse horário Para você Então As terças-feiras Às oito horas Estarão lá Amigos espirituais Mentores Evoluídos Para te auxiliar Te amparar E levar Espíritos que estão aprendendo Com ele Sobre esse outro Então Se você se propõe a começar Não pare Ou melhor Não é assim Ah, hoje estou cansado Hoje eu não vou fazer Não Pense que não é só você Que está fazendo ali na hora Ou você e sua família Enfim Entenda com a máxima Seriedade esse assunto É um compromisso divino Você pode Por exemplo Mudar Ah, segunda-feira Está muito ruim Você pode mudar De horário Você conversa Olha Semana que vem Eu não vou poder fazer Esse horário Eu vou fazer tal horário Pode Pode fazer dessa forma Olha Mas de novo Você me fala Mas eu sou da Umbanda Eu não sei fazer Eu não sei como é Me ensina alguma coisa Da Umbanda Vamos falar da coisa Da Umbanda Vamos falar de Umbanda Duas coisas da Umbanda A primeira A receitinha de bolo Que eu falei Que eu ia passar para vocês Não quer dizer De novo Que substitua A tua aí Dá um terreiro Para ver O que está acontecendo Materiais Duas espadas De São Jorge Espada de Ogum E um pouco De defumação A defumação Olha que interessante A gente está acostumado No terreiro Ao carvão Joga a defumação dentro Né Então tem todo O preparo da defumação De pôr no carvão Esquentar Ah, mas eu não consigo Fazer isso em casa Eu moro em apartamentos Legal Procure em casa de Umbanda Vende Ervas de defumação Com alto combustão Você coloca um pouquinho De fogo nela Pega lá O isqueiro Põe nela Ela mesmo vai se queimando Inteirinha Então vamos lá O que você deve fazer Nessa hora Primeira coisa Ah, e uma vela vermelha Primeira coisa Acende a vela vermelha Para algum E pede para que ele te ampare E te auxilie Naquele momento Que ele te cubra De proteção Porque você vai mexer Com energia Você tem que estar Coberto de proteção Feito isso Você vai pegar As duas espadas De São Jorge As duas espadas De Ogum Vai fazer Um formato assim Uma espada aqui Uma espada aqui E juntou Ok Aí você vai No último cômodo Da casa Começa no último Terminando da frente Então vai no último cômodo Da casa De dentro Para fora De dentro Para fora E Pega a espada E você vai passando Nos cantos De cada cômodo Então você vai Tá lá o quarto Vai no canto Passa a espada De cima Abaixo A espada cruzada A espada cruzada De cima Abaixo Então em cada cômodo Você vai fazer Quatro vezes isso Que é um em cada Um em cada Canto do quarto Do fundo Para frente Enquanto você vai fazendo Pode ir cantando Um ponto de algum Se você souber Se não sabe Pode pedir para algum Ir limpando E tirando Se tiver alguma energia Negativa Alguma energia ruim Lá de dentro Tá Chegou Ao final Que supõe-se Seja a porta Da sua casa Abre a porta Foi para fora De casa Importante Não volta Com a espada Para dentro Quebra ela Em sete pedaços Ou corta ela Em sete pedaços Como você quiser E deixa Num saquinho Lá separado Que é de lá Para o lixo Você não vai Entrar aquilo De novo De casa Deixa lá E aí você pega Esse pouquinho De defumação Essa da autocombustão Que eu falei Se for mais fácil Para você E você faz também Defuma Do último Cômodo Para o primeiro Cômodo E tenta a mesma coisa Tirou Acabou Porta para fora Deixa lá Até acabar Depois junta Com o mesmo Saquinho Da espada E pode Jugar fora Tudo de uma vez Ah, mas eu moro Em apartamento É difícil Não sei o que A espada Não tem jeito É corta para fora Se quiser Já joga fora Ali na hora Ah, mas defumação Deixar acabar De queimar Tudo bem Põe na varanda Espera acabar De secar Ah, não tem varanda Põe na área de serviço Onde tem uma janela Um pouquinho maior Deixa acabar De queimar Depois põe no saquinho E joga fora Tá É uma forma De você Você mexe Com as energias Da casa Se elas estão paradas As energias Que não são Tão boas Assim para você Você está mexendo Com elas E é uma forma De você Limpar Isso Pode acontecer De você Se tiver algum fenômeno Acontecer na nossa casa Desse fenômeno Cessar Pode acontecer É, pode Tem até aquele caso Daquela nossa amiga Pode falar agora Pode É exatamente isso Que eu ia Ela deixa Que eu ia colocar Para você Ah, para mim É, então E que ela pediu Para a gente Fazer Porque é um Consultório médico E ela é dona Do consultório Então tem várias salas Que ela aluga Para outros Para outras pessoas E normalmente Ela era a última A sair Então ela deixava Ia embora A secretária ia embora Ela ia também No dia seguinte Ela primeira Ela era a primeira Que chegava As cadeiras Do consultório Que ficavam Todas encostadinhas Na parede Estavam todas Bagunçadas Na sala dela As gavetas Abertas A cadeira A cadeira Não vai Não vai Por favor Aí nós fomos lá E fizemos isso A gente passou A espada Nos cantos E tal Exatamente O que a gente Falou para vocês Fazerem Exatamente igual E aí Parou Nunca mais Teve nada Então assim Então assim Então assim gente Não é que é um milagre Entendeu Mas o que acontece A gente Você invoca uma força divina Você invoca uma força sagrada Uma força de Ogum Aí na hora Você está amparado As entidades de Ogum Estão com você Naquele momento Ou seja Se tinha alguma coisa E tinha Provavelmente nesse caso Já é levado ali na hora Então assim Não era um trevoso Uma coisa mais grave Que demandava Fazer uma outra coisa Eu ia falar isso Não é um espírito Que estava lá Sofrendo Né Não Mas alguma coisinha Pestinha ali E veio embora Estavam lá brincando Sei lá Às vezes era Não sei Enfim Mas assim Resolveu Poderia ter Não resolvido Aí ela teria que ir No terreiro Falar com a entidade Que é o melhor remédio Do mundo Aí a entidade Ia ver o que acontece E resolveria De outro jeito Enfim Não sei E tem Mais uma coisa Que eu vou passar Rapidinho pra vocês E isso é incrível A gente falou Do evangelho no lar Mas tem também Um banda em casa Já ouviram falar? Já ouviu falar Meu irmão? O que é um banda em casa? Meu irmão Beto Angelique Ele que estudou Ele que Buscou referências E ele que criou Uma forma De fazermos um culto A um banda em casa Sem incorporação Sem manifestação Sem nada Mas por que A um banda Só pode ser feita No terreiro? Por que eu não posso Consagrar alguma coisa Que eu for fazer Pra um orixá Ali na hora? Por que eu não posso Junto da minha família Em cada semana Invocar o sagrado Na força Na vibração De um orixá Foi isso que ele fez Isso que ele criou Com autorização do astral Claro Foi isso que ele Gente É lindo É espetacular E É um curso Que nós temos Lá na plataforma PSOEAD Eu vou deixar o link Na descrição Como sempre Dá uma olhadinha lá O curso hoje Ele não está disponível Ele deve voltar Se está disponível Daqui a uns 15 20 dias Não tenho certeza Mas Se permita fazer Quem fez Achou maravilhoso Certo? Sua Manda alguma coisa Sobre isso Limpeza energética Em casa? Não Não sei Não já dá nada Fazer limpeza E ficar brigando Discutir Berrar Xingar Tá? Só pra Pra gente ficar Na mesma página Enfim Meu irmão Tá aqui até agora Na descrição do vídeo Tem Um monte de link Pra um monte de lugar Os lugares de sempre Minha gratidão Muito obrigado Por tudo Acabou a carona Vou pedir pra você descer Ou se não Eu te deixo lá no metrô Meu axé Meu saravá Meu muito 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 obrigado Tchau Tchau Abraço